Não! Ai, que tal delas é o pior. Foda-se. Dois. É uma level gravada? Ai, se diz irmão, o que é? Ela que permite uma louca é essa? Como assim? Ela que é o parceiro? Bem, a seleção portuguesa. Aquilo ninguém é considerado uma seleção portuguesa. O que é isso? O que é isto, bro? O que é isto? O que é isto, bro? Mas porquê que a seleção portuguesa estão a jogar estes? Não estou a perceber. Mas sim. Eu me pergunto a sua vez. Ah, fodeu-me. Ah, fodeu-me. Caiu, pegado. XORTA! 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 Caralho. O que é que eu aconselho a gente usar? Não, mano, não faça a mina, bro. Eu tenho um, não sei porquê, bro. Não sei, não me lembro. Caiu, default. Abre e dá, abre e dá. XORTA! XORTA! Microfone activated. Está a defuse, está a defuse, está a defuse. Juro, juro por tudo. Ah, mas vocês estão burros, mano. Ah, velho. Mas vai, caga ele. Mano, o que é isto, mano? Oi! Mano, é depois desta roda, mano. Jesus, mano. Mas como é isso? Tu ouviste? Ou ouviste? Faz show. Ah, mais um, mais um. Temos marcado aí um passeio só. Ixi, mas eu não posso. Vamos andar na estrada. Se o caso, na estrada, estou na merda. Por causa da... sem matricula, deve ser. Olha, eu vou ter moto. Eu vou tirar... Eu vou tirar... Pau One. E vou comprar Pau One uma. É o meu objetivo agora. Nada, nada a ver. Comprar uma de estrada. Para andar na estrada. Um corpo pesado. Porque eu quero, já, não burar um caralho só andar de moto. Para mim... Xiii... Me põe o carro, brum. Me dá uma adrenalina. Fode a ideia. Nunca pensaste que eu fazia isto. Desgraça a puta. Foxta aí. Está cá, está cá. E o smoke vai embora. Pé, vai embora. Falta a sorte. Não. Agora estou. Está tudo? Está tudo bem? Ei, meio bem. Ficou-me no smoke. Estava... Estava no top meio. É o mono E no smoke. O que foi? Porta e crânio, meu puto. Snellinho. Jesus. E aí... Já arranjaste uma? Não. De moto? De moto? A capa do PR, não é? E aí, mano. Foi... Não, eu já tenho moto, irmão. Eu tenho uma 150. Se isso estás a falar é... Olha, olha. É uma... É 150... Oh! Eu tenho uma 150 motocross, irmão. Que eu ando um monte. Eu faço aí. Eu faço aí. Eu tenho uma IV. Rapido. Bota a liberta a lower. Não está a lower. Não está a lower. Está um remutado lá. Oh, 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 oh. Qual é que foi o EC3? C. Dois long, mano. Não há lá a fazer. Não há lá a fazer. Com pé do rato? Não, não é certo. Mas... Já estou farto deste rato que está pegado. Abre, abre. Tem que descargar. Que... Seleção pretesa. Estão a jogar estes. Não está a perceber. Mas sim. Coisa linda, rapazes. Isso é que é importante. Ah sabem, rapazes. Recarga. E metem aqui o código. Meus putos. Vocês também podem depositar por este. E siga. Um gajo já fez a sua aposta. Mano, apostei isto. Agora vamos lá ver. 5 palmas. Aproveitem. Meus putos. Aproveitem os códigos. E apostem. Está aí. Só dá para 5 pessoas. Esses códigos. Por isso. Onde é que se vai? Aqui, mano. Meu puto. Recarga. Recarga. E metes aqui os códigos, irmão. Coisa linda. Onde é que se vai? A seleção portuguesa. Aquilo ninguém é considerado uma seleção portuguesa. O que é isso? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Acho que vou te botar para a B. Ou da Scout. Estão a matar alguma Scout vocês? Não. O que é? Hoje é para comer em casa, não é? Ok. Estava a achar. Estava a falar com a minha mãe. Desculpa. Estava a falar com a minha mãe. Desculpa. Deixe rampa. Um Scout. Um Tetris. Aguenta, aguenta, aguenta. Abaça-me aí. Abaça-me aí. Fica. Um Scout. Um Smoke aí. Um Smoke aí. Pode passar meio-vente. Saltou, saltou, saltou. Dei tudo para a meia e para o Short. Estão CT à direita. Estão short. Vocês viram o que é que o gaj me fez? O gaj salt... Bom.